E o presidente também tocou num outro assunto, você se lembra que durante a campanha eleitoral, inúmeras vezes o presidente Bolsonaro, na época candidato à reeleição, sugeriu uma eventual perseguição a religiosos aqui no Brasil, caso Lula vencesse a eleição, emulando o que estava acontecendo, ou que está, continua acontecendo lá na Nicarágua, o PT já demonstrou e documentou uma simpatia por Daniel Ortega inúmeras vezes, e na Nicarágua há uma perseguição a líderes religiosos da Igreja Católica, a bispos presos por suposta traição ao país, na verdade porque são críticos do ditador. O presidente Lula tratou desse assunto com o Papa Francisco e prometeu conversar com o ditador da Nicarágua pela religião, por exemplo, pela libertação do religioso Rolando Álvares, que está preso, condenado na Nicarágua. Vamos acompanhar. O Papa não precisa estar participando de um núcleo de países, de partidos. O Papa tem personalidade própria, do ponto de vista jurídico, moral e político, para fazer as conversas com a Igreja que ele também representa. Acho que o Papa joga um papel importante. Acho que a Igreja está com um problema na Nicarágua, porque tem padre, tem bispo que estão presos. E a única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália. E eu pretendo falar com o Daniel Ortega a respeito, sabe, de liberar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer a sua função na Igreja. Não existe essa possibilidade. Então, eu vou tentar ajudar, se puder ajudar.